Eu comecei a cuidar dos animais em 1997, foi quando passou um carroceiro aqui e acompanhando ele tinha uma cachorrinha bem magrinha, muito doente e ela não aguentava mais acompanhar ele e ela parou, aí ele chamou ela, ela não veio, ele foi, chutou ela, ela foi longe e eu me deparei com essa situação, achei muito cruel o que ele fez com ela e aí eu resgatei essa cachorrinha, ela chama Magrela, chamava Magrela, ela viveu ainda muito tempo comigo e foi aonde eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa pelos animais. Foi quando aqui já estava com 40 animais, o espaço físico já era impossível, então aí nós alugamos um terreno aqui do lado e aí levamos esses 40 animais lá para esse terreno que a gente tinha alugado e aí os vizinhos denunciaram por barulho, muito barulho na madrugada, eles latiam bastante, denunciaram e eu tive que sair. Foi quando uma amiga minha que morava em Granja Viana, ela falou, olha, eu vou começar a procurar um sítio para você por aqui, para a gente trazê-los para cá. Levamos todos os animais para lá, faz 10 anos que eu estou lá e assim, na medida que a gente vai tendo mais espaço, a gente vai abrigando mais, vai recolhendo mais, né? E hoje lá tem 103 cachorros, 80 gatos, 3 bodes e 17 coelhos. E agora a gente tem uma despesa lá de aluguel de 1.800 reais, temos uma despesa com o caseiro de 1.500 reais, a gente faz tosa neles a cada 6 meses, eu tenho acho que uns 5 cachorros que precisam de tosa, não é barato, é em torno de 50 reais cada um, né? Devido ao porte, temos veterinário que a conta é infinita, a gente nunca consegue terminar de pagar, sempre estamos devendo veterinário. A despesa de ração de cachorro é 3.500 reais, de gato 1.080 e de bode 320. Então tomou uma proporção difícil para mim. E além disso, o pessoal coloca cachorro lá na casa dela, às vezes, entendeu? Quantas vezes ela levando de manhã tem cachorro lá doente, a cadena da cria põe os cachorrinhos lá, cachorro às vezes atropelado, quer dizer, o pessoal não entende também, né? Dificuldade. Às vezes você pede ajuda, como ela fez, o que o pessoal faz? Em vez de mandar uma doação, qualquer coisa, manda cachorro para ela, eu pergunto se pode pôr o cachorro lá, entendeu? Para deixar lá com ela. Não tem como, né? As pessoas não se conscientizam que os animais ali, eles precisam da gente, que eles duram 15, 17 anos, que eles não são brinquedo. Eles sentem fome, sentem medo, entendeu? Então as pessoas abandonam como se abandonam um saco de lixo na rua ou uma roupa velha que você não quer mais, e não é por aí. Então a gente se sensibiliza, que tem o coração mole, se sensibiliza com essa situação, vai pegando, vai pegando, vai pegando, quando você chega num ponto que você fica atado, que é onde eu estou agora. Então eu morro de dó, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, o carro pega um cachorro aqui na minha rua, como aconteceu, eu vou fechar o olho porque eu não tenho mais condição de fazer nada? Não posso. Eu vou acolher, eu vou tentar fazer o que eu puder, e é onde a gente vai se afundando. Entendeu? E se afunda mesmo, porque eu me vejo nessa situação agora. Todo mês é uma correria para a gente ver o que vai conseguir ser pago, o que não vai conseguir. Todo mês a gente ajuda, a gente conta com a ajuda de outras pessoas. E está sempre fechando no vermelho. Tem algumas pessoas do Face que fazem alguns depósitos na conta do abrigo. Tem alguns amigos que também me ajudam. E tem rifas que a gente passa constantemente para poder arrecadar o dinheiro. E tem o meu limite do banco que está sempre negativo, eu uso ele constantemente. É assim que a gente está se virando por enquanto. Mas assim, o que entra é irrisório para o tamanho da despesa. Entendeu? Tipo assim, entra dois mil e a gente tem uma despesa quase de nove mil reais por mês. Então fica assim, um rombo muito grande. Então a gente está precisando muito. Qualquer doação é bem-vinda. Pode ser de ração, pode ser de produto para limpeza, medicação. Ou ajuda financeira para a gente pagar o aluguel. Ou ajuda financeira para a gente poder pagar o caseiro. Umas parcerias fixas, pessoas que se comprometessem a ajudar a gente. Nem que se for com 30, com 50, com 100, mas que todo mês faria esse depósito. Para a gente ter um volume maior de ajuda. Para a gente tentar conseguir manter. As pessoas que me chamaram para resgatar um animal, que me prometeram ajuda, ajudou um, dois meses, depois sumiram. E esquece que o animal fica comigo 15, 17 anos. Porque hoje é difícil você doar. Você doa hoje, daqui um mês, dois, que acontece constantemente comigo, eles vêm devolver. Ah, porque late muito, porque faz sujeira, porque, enfim, dá despesa. E trouxeram de volta para mim uma ontem, que eu doei há três meses atrás. Umas parcerias fixas, pessoas que me chamaram de volta para mim. Que é uma vida. A vida inteira eu não tenho para eles estarem bem ali do jeito que estão. Mas não tem o sentido que estão! Amém. Amém.